Eu joguei Star Wars Outlaws A convite da Ubisoft eu tive a oportunidade de jogar umas 4 horas do game E eu vou falar algumas impressões que eu tive aqui até o momento Lembrando que cara, o Star Wars Outlaws ele é um jogo bem grande Então tem coisas aqui que eu não consegui ver e observar do jeito que eu queria Mas dá pra gente dar um panorama pra você que tá curioso sobre o jogo e quer saber um pouco mais Eu vou comentar um pouquinho como foi minha experiência nesse período que eu joguei Pude testar várias coisinhas dentro do game Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixe aquele seu likezão Se inscreve no canal, quero agradecer ao Ubisoft pela oportunidade de a gente poder jogar E vamos nessa pro vídeo Antes da gente começar, se liga só nesse jogo aqui Esse é o Arena Breakout Infinity, ele é um Extraction Shooter Um jogo de FPS e extração tática Um jogo onde o objetivo é coletar o maior número de itens possíveis ou mais valiosos E ir embora da partida, mas não pense que vai ser fácil Isso porque outros jogadores estarão na partida também E se você falecer, bem, você vai perder os itens que você tava pegando Mas se você conseguir pegar tudo e extrair e ir embora da partida Você pega esses itens pra você e você consequentemente fica mais rico Ou seja, é um jogo que envolve também um alto risco E que você vai estar sempre lutando pela sua sobrevivência Além disso, o jogo conta com belíssimos visuais, belíssimos gráficos e também um áudio excelente O jogo vai ter um acesso antecipado disponível global Contando já com três tipos de mapas distintos A fazenda, o vale e o arsenal Cada um tem suas características únicas Inclusive tem uma variedade de 48 tipos de armas pra você escolher Dando vários tipos de opções e variações do combate O jogo possui um novo sistema climático e realista Com tempos que vão mudando de ensolarado, nublado E você vai ter uma experiência diferente no campo de batalha Tornando ela mais imersiva E também o jogo está com as interfaces todas traduzidas em português do Brasil Então clica no link na descrição ali Porque lá em cima você vai poder fazer o pré-registro Só você clicar lá, se cadastrar E assim você vai estar apto pra poder jogar o acesso antecipado Desse FPS de extração Ele está disponível pra PC O Star Wars Outlaws é um jogo de terceira pessoa Que se passa entre os dois filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi E você vai explorar a galáxia em um jogo de mundo aberto Com uma personagem chamada de Calvez Ela é uma espécie de vigarista Que busca a liberdade ali E vai passar por várias situações em torno da galáxia Se aliando com outros grupos Trapaceando, furtando, fazendo as coisas necessárias Pra poder sobreviver nesse mundo E aqui a gente joga justamente com essa personagem E eu vou comentar um pouquinho sobre como é que funciona A gameplay com ela e a gameplay geral do game Primeiro nós temos o combate O combate é um combate de terceira pessoa Onde temos elementos fortes até de stealth E a gente utiliza a arminha da personagem Que é um blaster Entretanto ela pode pegar outras armas de inimigos Que ela derrota Mas essa arma ela meio que tem uma validade Quando acaba a bala, até onde eu percebi Você descarta essa arma e você continua com seu blaster Os upgrades são em torno do blaster E não de outras armas que você pegar Mas isso foi até onde eu vi E a gente tem algumas mecânicas de combate Ela tem algo estilo Red Dead Redemption Que você aperta um botão Conforme você vai derrotando inimigos Você vai enchendo uma barrinha E você aperta o botão Onde você pode selecionar vários inimigos E ela vai atirar em todos ali De uma vez no maior estilo Você pode fazer isso montado ali na sua moto Porque você tem momentos que você vai ser perseguido Por outros inimigos Enquanto você está navegando com a sua moto também Então você utiliza o combate dessa forma A gente tem também a mecânica de stealth Que é bem forte Tem muitos trechos Nessa preview que eu joguei Que era obrigatório você passar no stealth Se o inimigo soar o alarme Ou se o inimigo te ver Era game over instantâneo E você tinha que voltar Então o stealth tem uma mecânica bem forte Dentro desse game E o jogo te dá vários atributos Pra você utilizar e facilitar seu stealth E um dos atributos que te ajuda muito É o bichinho que fica com a sua personagem Que é o Nyx O Nyx serve pra distrair inimigos Não deixar que ele alerte os outros Então as vezes por exemplo Possuem dois inimigos ali Dois Stormtroopers Você manda o Nyx E na cara de um ele fica ali Você vai Elimina o outro no stealth Enquanto o Nyx está ali distraindo Na cara do inimigo Ele todo Ai meu Deus Aí você vai Puff Dá um socão no segundo inimigo Você pode utilizar o Nyx Pra abrir portas Pra poder pegar itens Pra você que estão longe Enfim O Nyx ele tem uma Versatilidade muito grande Eu achei ele muito interessante Porque é muito legal Você controlar ele ao mesmo tempo Você mandar as vezes Ele produtos Pra abrir alguma coisa Alguma barreira Que está ali na frente Então ele meio que é usado Tanto pro stealth Quanto pra solucionar Alguns pequenos puzzles Pra você progredir no cenário Já que o stealth É importante pra isso O Nyx Ele é importante também Nesse quesito De você utilizá-lo No stealth E em relação a isso Também nós temos Habilidades e upgrades Que a gente pode fazer No nosso personagem Seja upgrades Nas armas da personagem Que vai aumentar Diversas coisas Danos E etc Eu não consegui Ir muito acima Nesses upgrades Mas você pega Muitos itens Que ficam espalhados Pelo cenário No geral Você faz missões E etc Você vai ganhando itens E serve pra você As vezes upar Sua blaster Upar Sua personagem Você tem Armaduras Entre aspas Roupas Que você coloca Na sua personagem E algumas roupas Dão sim Atributos secundários E tem até Bônus de conjunto Então se você tiver Tipa roupa O coldre As três partes ali Você forma um conjunto Então você tem Variedade de roupas E elas mudam No personagem também E a gente tem As habilidades E a forma de conseguir As habilidades É um tanto interessante Até Você precisa Algumas habilidades Pra desbloquear Você precisa de itens Ah, você tem que pegar Não sei quantos itens E tal Você vai desbloquear Essa habilidade Mas outras habilidades Requer meio que Entre aspas Desafios Tem uma habilidade Por exemplo Que se chama Lábia Que você precisa Por exemplo Derrotar não sei quantos Inimigos no stealth Fazer não sei quantas coisas Pra você desbloquear Essa habilidade Quando você desbloqueia Essa habilidade Você consegue Meio que tentar Negociar com o inimigo Quando ele te vê Então quando o inimigo te vê A sua personagem Levanta as mãos Tenta falar com o inimigo E aí você pode mandar O Nyx Ir na cara do inimigo E você vai lá E derruba aquele inimigo Por exemplo Então Existem habilidades Que implementam no stealth Quando você é encontrado Implementam no combate No geral E que elas são Adquiridas Meio que dessa forma Ou você tem que Derrotar inimigos Às vezes tem que Comprar coisas Em vendedores Você tem que fazer Tipo pequenos desafios Pra você liberar Essas habilidades Vamos falar também Dos grupos Que tem nesse jogo Que eu acho Que é a principal Coisa que a gente tem No game Que eu achei interessante E eu espero Que seja muito bem aplicado Até onde eu vi É legal Você tem as facções Os grupos Ou seja Você vai fazer uma quest Você tem escolhas Muitas vezes essas escolhas Elas estão atribuídas Mais no final da quest Você pode escolher A facção X Mandou você fazer tal quest Mas no final Você pode Sabotar a facção Que te ajudou E ajudar outra Então você vai ganhando Reputações com essas facções Você ganha reputações Com esses grupos E cada grupo Tem meio que A sua área Então eles A facção X Ela tem uma área Na cidade Que você não vai poder Entrar Dependendo de como Você tá com esse grupo E assim Não é um negócio Meio Fallout New Vegas Que você virou inimigo Daquele grupo Você entrando Eles vão te atacar Você vai lutar Limpa tudo E faz o que você quiser Não Você simplesmente Não pode entrar Você é barrado O inimigo na entrada Vai falar Você não entra aqui E acabou Você não consegue Forçar a entrada Mais ou menos Existem algumas rotas Que você consegue Passar por dentro E você consegue Entrar naquela facção Mas você precisa Entrar tudo no stealth Se você for alertado Você toma aquele game over Não sei se vai ser O jogo todo assim Mas nesse momento Aconteceu isso Com as duas facções Que tinha lá pra explorar Mas a partir do momento Que você ganha Reputação com esses grupos Você começa a poder Entrar na base Entrando na base Você tem acesso A alguns vendedores E itens Mas até um certo limite Então por exemplo Eu peguei O primeiro nível De confiança De um grupo Que tinha lá Acho que era Alguma coisa escarlate Eu podia entrar Na base deles Mas tinha um ponto Daquela base Mais pra dentro Que eles falavam Aqui você não vai entrar Não meu amigo Se você entrasse Você era atacado E tomava game over E aí Tinha uma missão Que eu precisava Entrar nessa parte Mesmo sendo aliado Dessa facção Desse grupo Eu tinha que roubar Um item específico Eu podia escolher Se eu queria roubar O item de uma facção Que eu já tava meio inimigo Ou dessa aqui Como eu já tava perto Eu vou nessa aqui né Vamos ver se eu consigo Entrar lá de boa E não dava Porque tinha um limite Porque eu ainda não era Tão confiável Ali dentro daquela facção Tava com a reputação legal Mas não alta o suficiente E aí eles me barravam E aí eu tinha que entrar No stealth Pra pegar o item lá dentro Então As facturas funcionam Mais ou menos dessa forma Você vai ter opções Você vai ter escolhas Que vão impactar alguns grupos E você vai conseguir Regalias com esses grupos E isso impacta também Em outras coisas no mapa Tem vendedores Que são aliados A determinadas facções Então tem itens específicos Que você só compra Se você tiver uma boa reputação Com aquele grupo Assim E consequentemente Você vai ter Ali regalias Desse vendedor Porque você tá aliado Aquele grupo A aquela facção Então eu achei interessante O sistema de facções E as escolhas Só não é tão livre A ponto de você conseguir Entrar Se você é inimigo Daquela facção Aí você conseguir entrar Detonando tudo Isso não pode Você só é barrado Você tem que passar As coisas no stealth A não ser que você tenha Um nível muito baixo Ali Eu já não sei Como o jogo vai se comportar Mas Naquele momento Eu não consegui Nem entrar na área De um grupo Que eu não tinha confiança Agora vamos a falar De mundo aberto E sidequests Porque eu sei Que muitos interessam nisso Pelo fato de que Muitos ficam naquela dúvida E aí Esse jogo É naquele estilo Que a Ubisoft faz Você tem que entrar Numa área Limpar aquela área Tem objetivos E etc Então Até onde eu joguei aqui Ele me parece Bem diferente Você não tem Toda esta mecânica Embora ele seja Um mundo Meio aberto Vocês vão entender Você não tem áreas Assim Se tivesse São poucas Que aquela área Ah Tem tantos inimigos Aqui Aquela clássica base Que tem vários inimigos E você tem que limpar Aquela base Não As áreas que eu vi Eram áreas que tinham Baús Algumas coisas Para você pegar NPCs Para você conversar E tem algumas coisas Aleatórias Para você fazer no mundo Mas não é aquela coisa Muito Assassin's Creed Sabe Que você tem Acampamento Você tem áreas Que você tem que limpar Com vários inimigos Né Aí você limpa Aquela área Faz todos os atributos Ali Não Eu não vi isso Em nenhum momento Que eu joguei isso aqui Pelo menos Tá Mas O mundo dele Não é Um planeta Aberto Como eu acho Que muitos Estavam pensando Ele é Muito parecido Com o Jedi Survivor Você entra no mundo Você vai ter Você vai ver a navezinha Entrando no mundo E tal Só que você Tem meio que um loading Disfarçado Que é a animação Da navezinha entrando E você vai descer No ponto Específico do mapa Você não consegue Ah Eu quero descer Nesse ponto do planeta Eu quero descer Naquele outro ponto Do planeta Eu quero descer Ali no sul Não Quando você entra No planeta Ele tem um mapa Fixo daquele planeta E esse mapa É um mapa Semiaberto É um mapa grande É uma seção grande Do mapa Dá pra gente chamar De mundo aberto Dá Mas não é um planeta Aberto Não é um Nomen Skies Você anda o planeta inteiro Entendeu Então você tem uma área Uma zona bem grande Que tem várias coisas Pra você fazer Quest Tem a cidade Tem a cidade de quest Porque tem a cidade Coisa dentro da cidade E você sai da cidade Pra área mais do planeta Ali que você vai explorando E aí você vai descobrindo coisas E em relação A essas side quests Tem side quests Mais simples De achar segredos Outras mais complexas De você fazer missões Etc É porque tem as side quests Que você realmente faz Uma espécie de missãozinha E tem as pistas As pistas Por exemplo Tem uma hora que eu tava Num bar Eu apoiei no balcão E eu conseguia ouvir O que uns NPCs Ali atrás estão falando E eles comentaram Ah tem um vendedor Que vende uma coisa lá Mas você precisa falar A senha pra ele E aí a NPC conversando Com o outro lá Você ouvia a senha Aí você ia naquele vendedor Você conseguia desbloquear Um itemzinho Que você podia pegar Falando a senha E ele começava A te vender outras coisas Achei isso muito legal Aconteceu a mesma coisa Com isso Relacionado a um baú Falava Ah tem um tesouro Não sei aonde Atrás da cachoeira Ali Eu ouvi os caras conversando E aí eu ia lá Tinha esse tesouro Você pegava Então tem todos esses esquemas Os NPCs comentam Teve um momento Que eu fiz um negócio Lá na quest principal E eu passei Um NPC comentou Que o que tava acontecendo Ah tal Aconteceu isso Isso Então tem esse mundo Um tanto vívido Eu achei interessante E durante o mundo aberto A gente tem o Speeder Que é a nossa motinha A gente pode andar com ela Também tem o Upgrade Que a gente faz nessa motinha Tipo você consegue Ganhar um pulozinho Com ela ali E tal E ela é bem versátil Ela é bem rápida Eu achei os controles Meio estranhos no começo Mas depois eu acostumei Porque você pode controlar No WASD Mas também tem uma linha No meio Que você controla com o mouse Então conforme você vai Jogando o mouse A moto vai virando Então Eu tava tentando Controlar no WASD Mas tentando mexer A câmera Só que isso daqui Mexia o girar da moto No início eu estranhei E a minha moto Ficou toda bugada Girando mal loucamente Mas depois eu entendi Um pouquinho E você rapidamente Acostuma Mas ela funciona Um pouco diferente Mas em suma Cara O mundo aberto É basicamente isso daí A gente vai passar Por vários planetas Nesta demonstração Eu passei por Toxara e Kijimi Que são duas Eram duas cidades Toxara Eu passei pela cidade E fora de Toxara Ali Andando pelo mundo E Kijimi Eu fiz uma parte Numa sessão mais Na cidade Então eu andei Por esses dois Mas são vários Outros planetas A gente tem Tatooine E etc Então é um jogo Que a princípio É bem grande Porque o mapa Ele não é planeta aberto Mas esse mundo Aberto do jogo A cidade é bem densa Bem grande mesmo Você pode até Se perder Alguns momentos Na cidade E o planeta Também A parte externa Da cidade Que você anda Também é bem grande Então é um mapa Denso Interessantemente Grande E eu acho Que vai ter Bastante conteúdo Para fazer E explorar E vamos falar Do combate Na nave Porque também Dava assim Para a gente Brincar ali Nas navezinhas E tal E sim O combate Na nave É bem arcade Pouquíssimo tempo Você já se acostuma Você corre rápido No shift Você pode girar A nave Você pode fazer Tipo uma esquivazinha Com a nave Para dar uma jogadinha Para o lado Esquerdo Direito E você vai Atirando os inimigos É isso A nave não tem muito segredo É só isso É bem fácil de pilotar Bem rápido Você pega o costume ali Você só fica bugado Como qualquer coisa de nave Porque você acha Que está de cabeça para baixo Mas você está Sem gravidade Não existe baixo e cima Quando você está sem gravidade Você buga Do mesmo jeito Mas funciona É bem legal O combate de nave Não é nada Oh meu Deus Que negócio Assim Mecânicas Não É bem arcade ali Mas Cumpre a proposta De você andar Passar pela nave Teve um trecho Que eu joguei Que você Andava numa parte Bem grandinha No espaço E tinha coisa para fazer Então tinha pontos Que você ia ali Você coletava Tal recurso Aí você tem um no outro ponto Tem mais recursos Para você pegar Então tinha Tem coisa para explorar Off Fora do planeta Assim também Dentro da nave Você consegue Deve ter inimigos Que você vai encontrar Aleatórios E por aí vai Então pessoal Isso aqui foram as minhas Quatro horas jogando Lembrando Não deu para ver Muitas coisas Porque é um jogo Bem grande Então o que eu estou falando Aqui foi o que eu vi Podem ter coisas aqui Que não estão 100% Acuradas ali Porque podem mudar Podem aparecer depois No jogo E que eu não sabia Mas assim Se eu for dar minhas impressões Para esse jogo Eu estava bem animado Para jogar ele Minhas impressões Continuaram muito boas Eu achei o combate bom O combate não é O jogo não se reinventa Em nada Não esperem uma reinvenção Da roda Mas tudo que ele faz Ele faz legal Eu achei que o stealth Funciona legal As mecânicas do stealth São divertidas Ou seja Eu achei divertido Passar no stealth Mesmo em situações Que eu não precisava Passar no stealth Eu tentava pelo menos Começar no stealth Porque era legal Mas quando você partia Para o combate Era legalzinho também Era interessante As arminhas que você tem Que você pode pegar no chão São legais também Você tem o blaster Você tem diversas opções E isso porque Não tinha tudo desbloqueado Então você vai ter Mais opções de combate Mais opções de stealth Conforme você anda Mais pra frente Os diálogos do jogo Eu achei legais Tem momentos que eu achei engraçado Eu achei bem feito Bem construído Os textos do jogo Pelo menos Nas missões ali Que eu joguei Então minhas inspirações São boas Do Star Wars Outlaws Eu fiquei bem impressionado Eu acho que é um jogo Que vai ser bacana Eu espero que saia tudo bem com ele Saia tudo certinho Tudo dentro dos conformes Mas essas 4 horas aí Que a gente jogou Minhas impressões foram Bem positivas E é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo para a próxima E tchau, tchau E tchau Tchau E tchau Amém.